Mas se você ir lá atrás, né, vamos buscar um pouquinho lá atrás, teve dois jogos importantes aqui que foi contra o Sampaio Correio e contra a Vitória. E nós não conseguimos ali naquele momento somar duas vitórias pra gente poder avançar, né, que a gente poderia, ali já começar a sair pro grupo de cima. Então, a gente tem que, às vezes a gente falar a verdade, né, ela meio que dói, né, mas eu não tenho essa preocupação porque eu tenho que saber aquilo que eu tô fazendo, aquilo que não estou fazendo, né. É claro que eu cheguei aqui com a expectativa da gente poder brigar, brigamos, chegamos próximo, mas os jogos decisivos que deveríamos jogar pra gente poder encostar na parte de cima, nós não chegamos. E agora o pessoal de baixo me encostou, mas nós estamos ali, né, numa pontuação, que faltou cinco jogos, 15 pontos, pra gente adquirir quatro ou cinco pontos ali, pra gente poder manter o time na primeira divisão. Então, essa é a condição do Cruzeiro, não arranjem outra, porque se nós não ganhamos lá atrás e não avançamos, porque essa é a posição que nós temos atualmente. Nós temos que brigar por ela, eu vou brigar por ela, vou brigar muito pra manter o time aqui, os jogadores sabem disso, hoje os jogadores foram dentro do jogo, não afrouxaram, um jogo difícil. E vamos ficar ao Londrina fora de casa, né, todo mundo falou que nós íamos ser goleado, eu acho que havia até um negócio da Sport TV, que fez uma enquete que todos os comentaristas da Sport TV deram o Curitiba como vencedor. Oito, acho que foram oito, oito comentaristas. Eles devem ter ficado com vergonha, porque nós chegamos de 3 a 0, né, opinião de futebol antes do jogo é complicada, porque o Cruzeiro é um time grande, né, não é um clube pequeno, não é um clube que não tenha estrada, que não tenha história. Então a gente sabe que nós podemos conquistar fora de casa pontos importantes, como já conquistamos.